Bom, agora nós vamos aprender a fazer cookies deliciosos. É uma massa infalível que você pode mudar ela um pouquinho. Vou ensinar a fazer com chocolate ao leite, mas dá pra fazer algumas variações. A gente vai falar aqui enquanto vai fazendo a receita. Então nós vamos precisar de chocolate ao leite. Use sempre chocolate puro, tá gente? Da melhor qualidade. Bicarbonato de sódio, farinha de trigo, essência de baunilha, açúcar. Eu gosto de usar sempre o açúcar cristal, açúcar mascavo, manteiga, dois ovos e uma petadinha de sal. Então gente, a receita é super simples. Eu gosto de usar a batedeira porque deixa o cookie mais fofinho no meio. Ele fica um cookie, uma massa mais aerada, mais gostosa na boca. Mas se você não tiver a batedeira, não tiver afinidade com ela, pode misturar na mão, não tem problema. Então a gente vai começar com a manteiga e os açúcares. É importante que essa manteiga esteja nessa temperatura ambiente. Tá vendo que ela tá macia e que eu consigo mexer? Se ela estiver endurecida, a gente não consegue bater. O açúcar mascavo. Açúcar cristal. E vamos bater. Tá vendo gente? A mistura fica mais clara e fofa. Agora a gente acrescenta os ovos. Vamos colocar uma colherinha de chá de baunilha. Eu no caso eu tô usando essência. Se for extrato, você usa um pouquinho menos. Tipo metade. Pronto, agora a gente não vai mais usar a batedeira. Por quê? A gente precisa de delicadeza agora pra misturar a farinha e o chocolate, ok? Primeiro a gente vai misturar uma colherinha de chá de bicarbonato. E uma pitada de sal. Pitada com a mão mesmo. E é só misturar. Agora a gente vai incorporar as... No caso não foram gotinhas de chocolate. Se você tiver aquelas gotinhas de chocolate, você pode usar. No nosso caso a gente comprou barras de chocolate e picamos em cubinhos pequenininhos. Se você preferir o chocolate meio amargo, você pode usar. Chocolate branco. Você pode colocar pedacinhos de damasco. Nozes picadinhas. Fica delícia. Se você encontra tudo lá no meu rena. Bom, gente. Pra massa do cookie tá pronta. Pra assar, a dica é ou você usar um papel manteiga na sua assadeira pra não grudar. Ou você passar a manteiga de novo no tabuleiro, tá? Outra dica legal é você bolear, fazer bolinhas, que você não vai apertar o cookie aqui no tabuleiro. Não precisa. Como ele tem muita manteiga, ele mesmo vai se ajeitar ali na forma. A gente vai fazer bolinhas, colocar na forma com um espaço legal entre um e outro pra eles não grudarem. Aí você pode usar uma colher de sorvete ou uma conchinha que você tenha na sua casa. Ele dá um tamanho de cookie legal. Bolinha de massa. Lembra de deixar um espacinho entre um e outro pra eles não grudarem. Olha isso, gente. Perfeito. Perfeito. Se você gosta do cookie mais macio, a dica é você deixar 15 minutos mesmo no forno a 180 graus. Se você quer um cookie com a borda mais tostadinha, só um miúlo fofinho, é só você deixar uns 20, 25 minutos. Você tem que ficar olhando. Quando ele doura a beiradinha, ele fica com a borda crocante. Vamos experimentar? Hum, cantinho. Irresistível. Gente, essa é uma receita que as crianças adoram participar. Primeiro que é super fácil, segundo que o resultado são cookies deliciosos. Vocês podem brincar de colocar confete, aqueles disquetezinhos coloridos. Fica colorido, fica mais divertido pra eles. Colocar nozes, colocar raspinha de laranja, pedacinhos de damasco. Crie o seu cookie de páscoa aí. Quero ver, hein? Quem fizer a receita, marca a gente aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto